No encontro de ministérios no mês de novembro, no Centenário Centro de Convenções da Assembleia de Deus em Belém do Pará, pastores, missionárias, líderes de missões estiveram reunidos para a atualização das informações mensais de atividades da Igreja. Durante o encontro, o pastor Samuel Câmara anunciou o desligamento da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB. A convicção quando vem no coração, oro a Deus, consulto com algumas pessoas e não tenho medo de andar no caminho de Deus, no tempo certo de Deus, ainda que sozinho. Mas, conversando com algumas pessoas e também no meu coração, eu achei injusto fazer isso calar vocês saberem por outros meios e não terem o mesmo direito que eu tenho de poder pensar e se quiserem exercitar esse direito individual de cada um de vocês.